Foi descoberto no norte da Argentina o segundo maior meteorito do mundo. O corpo celeste que pesa mais de 30 toneladas foi localizado na Reserva Natural de Campo del Cielo, na província de Chagos, onde há cerca de 4 mil anos terá ocorrido uma chuva de meteoros. A elevada quantidade de água encontrada no poço onde o fragmento caiu dificultou os trabalhos de remoção que decorreram este fim de semana. Com esta descoberta, a Argentina passa assim a ter dois dos três maiores meteoritos descobertos na Terra. O terceiro foi encontrado na mesma província em 1980. O maior pesa mais de 66 toneladas e foi encontrado na Namíbia em 1920.